Arthur, igual a gente começou a falar na hora que a gente fez a abertura, o que a gente está vendo agora é um pouco da conclusão do que aconteceu lá da reivindicação de 2019, lá dos motoristas, o que aconteceu? Durante toda aquela bagunça da greve, teve a liderança que se formou durante a greve, ela fez um manifesto de reivindicações para o governo. Algumas das reivindicações deles eram, por exemplo, o veículo chegava a ficar cinco, seis horas parado no posto de fiscalização esperando para ser fiscalizado. Então isso atrasa muitas entregas, aumenta o custo do frete, porque o cara tem que rodar para ganhar dinheiro, ele não está rodando, ele está parado, todo mundo está ganhando dinheiro. Outra coisa era a quantidade de documentos que ele tinha que transportar. Se você for pegar aí um cara que saía, por exemplo, do Porto de Santos, para ir, por exemplo, para trazer, conforme for uma determinada mercadoria, ir para Goiás. Conforme for a mercadoria, ele tinha mais de 40 papéis que ele tinha que levar e mostrar, em todo o posto fiscal, ele tinha que parar e mostrar aqueles papéis. Então o que ele tinha? Ele tinha que ter uma pastinha, na hora que o cara saía lá de Santos, ele ia sair com uma pastinha e ele ia tendo que anexar outras coisas naquela pastinha, por exemplo. Ah, não, passei lá no posto de fiscalização lá de Rio Branco e recebi a liberação para continuar o transporte. Ele tinha que pegar aquele papel e colocar dentro da pastinha, até ele chegar lá, aqui em Goiânia, para fazer a descarga e não tinha, e era tudo cego. Passou ou não passou? Então ninguém ficava sabendo. Então ele podia furar também, passar para os estados viscerais e furar o posto e tudo. Então tinha uma série de reivindicações. Uma delas era a simplificação dos documentos para poder fazer. Então a primeira, agilizar, para ele não ficar seis horas lá parado esperando para ser fiscalizado. A segunda, simplificar o tampo de papel. Ele não quer saber de papel, gente, ele mexe com dirigir, ele quer dirigir, ele não quer tomar conta de papel, entendeu? Então assim, essa era uma outra reivindicação. A outra reivindicação que todo mundo já conhece, mas que está também inserida dentro desse contexto do TDE, era a tabela mínima de frete. Então você vai ver que nós vamos chegar lá na tabela mínima de frete, o TDE garante a tabela mínima de frete. Então assim, quem não adotou ainda e não quer adotar, nós vamos falar das fases aqui que vai entrar em produção cada um deles. Então, e aí vocês vão ver que tem a fase lá que você vai ter que adotar, não tem jeito de recorrer, entendeu? Outra coisa foi o tal que criaram o tal de CIOT, para ser as comprovações de renda do autônomo. Hoje, quando o autônomo, um motorista autônomo tenta pegar um crédito, para poder tentar financiar uma casa própria, ele não tem como comprovar o crédito dele. Porque muitas vezes ele pega ali o dinheiro, o cara que contrata já paga ele ali, no momento da contratação, em dinheiro e tudo, é tudo informal, entendeu? Então ele tem que ter um jeito de comprovar a sua renda. Essa é uma outra reivindicação que eles tiveram. E aí o governo pegou isso tudo e falou, beleza, vamos pegar todas essas reivindicações de vocês aqui, que fazem sentido para a gente criar um projeto que chama Brasil Inteligente, o projeto 3i. Então, o Brasil Inteligente começou lá em 2019. E aí foi feita uma série de reuniões, onde foi definido como seria a tecnologia. Gente, eu vi, eu vi o sistema de multa que a gente vai chegar a falar lá, eu vi o sistema de multa funcionando mais ou menos no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, foi apresentado. Eu tive o direito de ir lá no Ministério e ver, apresentar o sistema de multa. O cara já está, a multa é automática, antes, você não tem noção. Não tem, não tem conversa, a multa é automática. Então, assim, foi usar, aí o que o governo fez? Muito inteligentemente, ele pegou uma série de tecnologias para auxiliar isso a ele. A primeira tecnologia é uma tecnologia que todo mundo já conhece, XML. Então, todo mundo recebe XML da nota. Oi, eu compro uma coisa, eu recebo no meu e-mail XML da nota. Então, assim, todo mundo está familiarizado com XML, só porque ele pegou um XML, a tecnologia XML, e criou um documento único, onde todos aqueles outros documentos que são ainda obrigatórios e vão continuar sendo obrigatórios, eu tenho que emitir nota, eu tenho que fazer meu NFE, eu tenho que fazer o meu CPF. Então, só porque ele pega isso tudo e vincula a um grande documento, onde tem todas as informações. Então, essa é a grande sacada do governo, foi pegar tudo, eu ainda tenho que emitir, mas eu, aqui, através da hora que eu emito o CIOT, e falo quais são os documentos que estão vinculados a ele, ele já cria isso tudo. Essa foi a primeira tecnologia. Ele pegou um XML e arquivou tudo junto. Beleza. A segunda tecnologia, criei um aplicativo, ele criou um aplicativo, onde ele pode fazer a emissão, não tem um sistema de TMS que esteja homologado para fazer esse tipo de emissão. O que é que ele pegou e fez? Ele pegou e criou o próprio aplicativo, vocês já podem ir no Google Play, no Play Store aí, e já baixar, chama InfraBR. Você que não tem um TMS, ou você que é autônomo, uma transportadora pequena que não tem um sistema de TMS, o governo tem já plantinho para você emitir, chama InfraBR. Vou baixar aí. Certo? Ó a dica, hein, Arthur? Bota o link aí, velho. Isso. Você só botar o link da Play Store do InfraBR. Do InfraBR, beleza. Então, ele pegou uma outra tecnologia que já vem, que se difundiu muito com os pedágios, que foi a tecnologia de RFID, de leitura de TAG. Então, os veículos recebem uma TAG, onde aquela TAG está vinculada àquele TDE dele. Então, o que acontece? O governo teve que investir muito em Infra, porque todos os postos de fiscalização vão ter que ter uma leitura, um portal de leitura de TAG, certo? O motorista tem, até mesmo o próprio aplicativo ensina para ele qual a melhor posição para ele colocar a TAG conforme o modelo do veículo dele. Então, tem esse manual lá. Certo? Por quê? Porque agora ele não vai ter que parar mais no posto de fiscalização. Como assim? Não vai ter que parar mais no posto de fiscalização, Fabrício? Como que ele vai fazer agora? O governo investiu também em balanças de precisão muito, muito, muito boas e que o veículo pode estar em movimento. Ele não precisa estar parado, não precisa parar mais. Ele tem que... Ele vai reduzir um pouco na velocidade, porque a TAG, a TAG, para ela ter uma leitura de 100%, ela tem que estar, o cara tem que estar até numa velocidade de uns 60 km por hora, mas o governo está colocando em 40. Por que ele colocou em 40 para passar na balança? Porque a balança consegue ler com a precisão na velocidade de 40. Então, ele vai fazer, porque quando você pega a velocidade, o veículo tende a pesar mais. Então, ele tem que estar a 40 km para a balança conseguir ler ele em movimento e saber se ele está certo. Por quê? Porque lá no TDE já tem qual é a tara, qual é o peso do veículo. Porque a hora que eu vou, a hora que ele vai começar a fazer o carregamento lá, lá, tem um infográfico, tem um infográfico também, que depois a gente pode deixar aqui disponível para o pessoal, que fala muito bem sobre isso. Então, a hora que eu chego lá para mim poder, no meu embarcador para embarcar, eles pesam o meu caminhão e esse peso, com ele vazio, vai já no meu TDE. Então, a hora que ele leu a tag, ele já sabe qual que é a tara, qual que é o peso do meu caminhão e já sabe qual que é o peso das mercadorias que está lá em cima. Se der alguma diferença, a multa já vai automática no e-mail. Não tem conversa, entendeu? Então, você acha que o governo ia fazer também só para poder fazer, para beneficiar os outros e não beneficiar ele? A multa é automática. Antigamente, você ainda tinha jeito de parar, tinha um jeitinho brasileiro lá de tentar fazer as coisas não legais, não lícitas, junto com o fiscal e tudo. Nem fiscal, ele precisa mais agora do governo. O fiscal é as antenas e a balança. Entendeu? Então, assim, automatizou muito, vai melhorar muito a vida do motorista rodoviário, vai melhorar muito, mas também tem a parte do governo que você acha que não vai aumentar, não vai aumentar a arrecadação de impostos? Não vai aumentar a arrecadação com multas? Vai aumentar tudo. Por quê? Porque está fechando e está tornando o Brasil referência em transporte. Isso é interessante demais, gente. A gente está dando aula para o mundo de como transportar. Por quê? Porque a gente lá atrás adotou o transporte rodoviário quando sendo a nossa principal meio de transporte. Certo. Entendeu? Então, assim, nenhum país no mundo vai estar tão avançado igual a gente quando isso entrar tudo. Lá no final de 2024, quando entrar tudo, que ele vai ser faseado, então, assim, nós vamos estar realmente dando aula para o mundo de logística e de como fazer logística. Então, assim, é muito bonito ver isso. Mas não é só flores, gente. Tem também os percalços que vão ter que passar aí. Vai ter um monte de coisa que nós vamos ter que fazer aí, né, Anderson? Principalmente. E por que está esse desespero agora? Como eu falei que vai ser faseado, o nosso atacado distribuidor entra agora na segunda fase, que é 2022. Então, assim, tem que se preparar e se preparar rápido. Nós estamos em outubro. e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto